Olá meus amores, cá estou outra vez, desta vez com uma receita salgadinha, ou seja, salgadinha, entre aspas não, não se pode comer muito sal, vou exemplificar uns bifes de atum, é um peixe que se come tão poucas vezes, que eu muitas vezes vejo nos supermercados aqueles lomos de atum ficarem por lá, e não vejo que as pessoas gostem muito de o fazer, mas no dia em que vocês experimentarem vão gostar, porque é feito em forma de bife, tal e qual como um bife normal, só que é atum. O atum, como sabem, é uma carne um bocadinho seca, portanto se for grelhado ou assim tem que levar sempre o molho, porque senão fica muito seco, estes eu costumo fazer desta maneira que vou exemplificar, acompanham depois com uma batatinha cozida, uma salada ou uns legumes cozidos, o que vocês quiserem, portanto eles têm que estar ainda um bocadinho no tempero, fazer uma marinada, vão ter que estar uma hora, duas horas a marinar, é o suficiente, depois vamos à confecção deles, na parte da fritura. Ora bem, vamos então aos bifes, estão aqui dois bifes de atum, bom bem, vamos temperar, eu vou pô-los já aqui dentro, e vou preparar aqui dois dentes de alho, é o suficiente para estes dois bifes, nem precisam picar muito, basta só fazer isto, depois vai passar dois dentes de alho, uma folhinha de louro, vou tirar aqui o pano cobrezinho, sal que dê para os dois bifes, para os dois bifes, ou seja, muito sal, aí uns decilitro e meio de vinho, e um bocadinho de vinagre, vamos pôr um bocadinho de paprika, pimenta, também, vocês depois vejam a pimenta que querem pôr, pode ser branca, preta, isto é mais ou menos, é para os bifes, não tem mal, e de salsa picadinha, está dentro do frasco, mas está lavada, e é uma das maneiras boas de conservar a salsa no frigorífico, é lavar, secar bem e depois metê-la no frasco no frigorífico, portanto, ela vai picada, grosseira, ah, eu não me esquecia disto, isto é muito, muito explosivo, isto é um piripir que veio da Angola, que isto é terrível, só um bocadinho é o suficiente, se não, Deus me livre, ora, vamos então, e aqui está a marinada feita, mete-se aqui por cima dos bifes, eles depois apanham o sabor, por baixo, por cima, vão ficar assim, umas duas horas, mais ou menos, ora, depois dos bifes, de atum, estarem no tempero, vamos fritar, então, é assim, todo o bife é feito sempre com lume muito forte, porquê? porque tem que selar de um lado e do outro, e ficar suculento por dentro, portanto, não vamos estar a deixar ali a cozer, a cozer, a cozer, eu, no tempero, na gordura que ponho para fritar, vou fazer este com azeite, e margarina, mas primeiro deixo aquecer muito bem a margarina, até ficar castanha, e depois, então, meto-lhe o azeite, aguardo que ele aqueça bem, e meto-lhe o bife, mas sem o tempero, ou seja, sem o vinho. Entretanto, já preparei umas tiras de pimentos, e vou cortar a cebola, em meias luas, vamos então à fritura dos bife, fogo forte, deixar a escurecer a margarina, agora, põe-se então o azeite, não preciso muito, e vamos aos bifes, o peixe é uma das coisas que não demora muito, a confeccionar, vamos pôr aqui os temperos, espirá-los daqui, agora fritou de um lado, vai fritar do outro, agora, vamos tirar, o bife, e depois de molho, vamos deitar, os pimentos, e a cebola, agora, deitar o molhinho, de marinada, a salsa, é uma das coisas que não pode faltar numa cozinha, é muito boa, para além de ser uma erva, aromática, muito boa, faz muito bem à saúde, e, pronto, fizemos o molhinho, está a cebolada feita, com o pimiento, com a cebola, já fritinha, e vamos, então, pôr em cima do bife, entretanto, cozinha umas batatas, e vamos lá, enfeitar a travessa, também com os brócolos, aqui está, uns bifes de peru, de peru, olha, aqui está, os bifes de atum, assim, desta maneira, comem-se, realmente bem, o acompanhamento, pode ser o que vocês quiserem, há pessoas que não gostam de batata cozida, ponham batata frita, quem diz batata frita, até um puré, não fica mal, ou um arroz, porque isto tem molho, portanto, o acompanhamento, a guarnição, é ao gosto. Até uma próxima, e bom apetite, e não se esqueçam, confiem na Vota Linha. e a ver, e não se esqueça,